A leitura do livro que é o Espiritismo de Allan Kardec, o autor desse livro e a gente faz essa leitura em forma de aula para vocês e hoje a gente vai continuar no papo sobre a identidade dos espíritos fazendo uma recapitulação da aula passada então a gente falou que os espíritos podem ser ardilosos, mentirosos e usar nomes importantes para tentar enganar você e aí o Kardec também diz que é uma coisa muito difícil de saber quem é o espírito de verdade a identidade é uma das maiores dificuldades do Espiritismo para você verificar e aí nessa parte da aula a gente vai falar o seguinte a identidade é de mais fácil verificação quando se trata de espíritos contemporâneos espíritos da nossa época cujo caráter e hábitos sejam conhecidos porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e muitas vezes de modo incontestável por exemplo, chega o espírito lá do seu pai você perdeu o pai e ele tinha um hábito que só ele tinha ele falava uma determinada palavra que só ele falava fazia uma piada que só ele fazia tinha algo assim especial sobre ele que só ele conhecia então dá para você identificar melhor quando se evoca um parente ou um amigo é a personalidade que interessa então é muito natural buscar se reconhecer a identidade os meios porém que geralmente emprega para isso quem não conhece o Espiritismo se não imperfeitamente são insuficientes e podem induzir a erro então é um meio mais viável você fazer através dos meios do Espiritismo para você não errar mas você pode fazer da maneira que você achar melhor o Espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias patenteadas nas comunicações nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até locuções familiares ela se revela ainda, a identidade se revela ainda nos detalhes íntimos em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama são as melhores provas e ele diz que é muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas que lhe são feitas a esse respeito sobretudo se elas partirem de pessoas que lhe são indiferentes com o intuito de curiosidade ou de prova o Espírito demonstra sua identidade como quer e como pode segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, do médium quando ele fala seu intérprete aqui, ele está falando do médium e às vezes essas provas são super abundantes o erro está em querer que ele as dê como deseja o evocador, ok? é então que o Espírito recusa sujeitar-se às exigências e aí a gente pode dar uma olhada no livro dos médiums capítulo 24, também na revista Espírita em março, de março, essa revista de março a edição de março de 1862 e carrière, constatação de identidade, ok? olha gente, normalmente quando vem uma comunicação, tá? vem de lá pra cá e não daqui pra lá então é como se fosse uma ligação que só vem lá do outro lado a gente não vai pedir coisas pro outro lado, tá? isso não funciona, não é assim que funciona você não vai falar, ah, eu quero falar, gostaria alô, telefonista, gostaria de falar com o meu avô dá pra ser? aí vem o seu avô e responde todas as suas perguntas não, tipo, quando ele precisa falar algo sério com você pra que ele se faça identificar ele vai te dar umas dicas de alguma coisa pra você perceber que é o seu avô que tá falando com você e essa comunicação vai ser útil, tá? não vai ser uma comunicação frívola uma coisa assim, olha, tem um tesouro de baixo não, não vai ser isso, ok? bom gente, ficamos por aqui com a nossa aula de hoje espero que vocês estejam gostando beijo a todos, até a próxima, tchau, tchau